Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar hoje sobre plantas cicatrizantes. E aqui na Agrofloresta a gente encontra também medicina. Medicina antiga, ancestral, que nos acompanha há milhões de anos. E que um pouquinho a gente acaba sabendo ainda nos dias atuais. A gente que trabalha com agroecologia, trabalha na mão, sempre acaba machucando. Depois, troquei o cabo da ferramenta do enxadão, teve calo novo, mudou a posição do cabo. Com dois calos novos. Já vou aproveitar e fazer esse vídeo. Para mostrar aqui plantas úteis que podemos utilizar. Primeiro, um chá cicatrizante poderoso que mulheres antepassadas utilizavam. E algumas comunidades ainda utilizam é a tanchagem. Elas utilizavam pós-parto para cicatrização. E ele é bem interessante fazer o chá da tanchagem. A tanchagem também dá uma sementinha. Que você colhendo ela, pegando assim e colocando na água. Ela vai hidratar e vai soltar um gel. Que é vendido também como psyllium. Psyllium. Esse aqui é o psyllium da água floresta. Essa sementinha. Da tanchagem. E o que a gente utiliza para cicatrização de machucado é o chá da tanchagem. Vamos utilizar as folhas para fazer o chá. Vou coletar algumas aqui. Essa aqui já é uma planta que propaga naturalmente. Se você conseguir uma muda, semente, ela espalhar no seu terreno. Olha como tem bastante. Não se preocupe. Pode comer na salada também. Ela é comestível. Eu utilizo sempre como anti-inflamatório e cicatrizante o chá dela. Junto com outras plantas. Que no caso, para machucados. Você fez operação, pós-operatório. Fez um corte. Interessante. Está utilizando ela. Por onde andamos aqui na água floresta, tem tanchagem. Agora, para uso externo, temos a pomada. Agroflorestal, que é a nossa aloe vera. Aqui a aloe vera. Já está. A aloe vera tem um gel cicatrizante. Esse gel também é muito bom para a saúde. Pode estar fazendo suco, consumindo. E aqui, no caso, utilizar direto no machucado. No caso da aloe vera, esse gel, ele vai ser aplicado diretamente nos machucados. Queimadura também é muito bom. Essa barba vai ser aplicada aqui diretamente no machucado. Vai estar ajudando muito na cicatrização. Se você não tiver babosa, aí na sua casa, que eu recomendo ter. Você pode estar utilizando também o caldo da bananeira. O pseudo caldo da bananeira. Aqui tem umas bananeiras maçã. Essa banana aqui já foi cortada. Aqui nessa esponja, tem um suco aqui. Você pode espremer e passar no machucado. Esse caldo aqui. Ele é bem bom para estar cicatrizando. Então, esse suco do pseudo caldo da bananeira. Também é um excelente cicatrizador. Para machucado. Isso você pode estar passando a criação também, viu? Machucado de animais. Serve também. E é isso, pessoal. Tanto o suco da banana, como do pseudo caldo da banana. Como a aloe vera. São duas pulmadas cicatrizantes. Que vai acelerar a cicatrização. E o chá de tranchagem. Para fazer o chá de tranchagem. É só lavar as folhas. E fazer a infusão. Ferver uma água. Colocar as folhas. Esperar 10 minutos. Está pronto o cházinho. Cházinho cicatrizante. A comer folhas verdes escuras. Também ajudam bastante na cicatrização, pessoal. Com couve. Almeirão. E outras folhas verdes escuras. São muito boas. E outras folhas. Ajaros.